Boa noite Silvia, boa noite também para você que nos acompanha no Cidade Alerta. Nós estamos nesse momento no local Silvia, porque o pai dessas três crianças, ele acabou de chegar aqui na casa, ele disse que estava trabalhando e está aqui ó, já dentro da viatura da Polícia Militar, sendo levado também, sendo conduzido nesse momento para a DPCA. Agora eu vou convidar você de casa para acompanhar a nossa equipe Silvia, porque nós estamos nessa casa, uma casa alugada pelo pai e também pela mãe, que já foi conduzida também para a delegacia. Agora, você que está em casa, prepare o seu estômago, porque a situação da casa, nós estamos entrando agora Silvia, o cheiro já é muito forte, o Mike vai mostrar aqui na entrada. Olha a situação da entrada dessa casa, uma casa onde estavam três crianças sozinhas, crianças abandonadas e aqui dentro Silvia, o cheiro já começa a ser mais forte, a gente vai entrar aqui acompanhado da Polícia Militar que está do lado de fora e olha só a situação Silvia, vem comigo aqui para vocês entenderem a situação onde essas crianças estavam. Era uma casa utilizada por esse casal, a mulher não estava aqui, que tinha deixado os meninos para ir trabalhar, mas quando os policiais chegaram, Silvia, esse aqui é o quarto, ó, esse aqui é o quarto, eu vou entrar para cá, Maico, toma cuidado aí, muitas fezes no chão aqui, Silvia, o cheiro é insuportável. Espera aí, só um pouco. Meu Deus do céu, Silvia, essas crianças estavam aqui, nesse lugar aqui que essas crianças dormem, olha só a situação, o tanto de roupa aqui no chão, o colchão, um colchão velho, sujo, o banheiro eu não vou mostrar, o banheiro está inaceitável, o cheiro aqui, então essa casa aqui, olha só a situação das roupas aqui no chão, Silvia, é tudo isso aí, minha querida, é roupa da família, dos meninos, das crianças, três crianças, entre essas crianças, o mais velho e uma criança especial, estavam sozinhos aqui dentro dessa casa, sem comida, já fiquei sabendo que foi o pessoal da Polícia Militar, do 13º Batalhão, que entrou em contato com um comerciante aqui da região, para que esse comerciante conseguisse dar o alimento para essas crianças que já estavam sem comer. Olha a situação aqui, Silvia, do chão, olha o quarto dessas crianças, onde se vai aqui, Silvia, existe muitas fezes na casa inteira, a casa está muito fedendo em todos os ambientes, é difícil a gente até respirar o cheiro de roupa molhada, de sujeira, de muita coisa aqui no local, olha o quarto dessas crianças. Essa foi a situação encontrada pelos policiais ao chegarem aqui, nessa casa, no fim social. Agora, deixa eu mostrar para você que está em casa a cozinha da casa onde as crianças estavam. Tudo sujo, tudo muito sujo. É uma sujeira aqui que não tem tal mau cheiro, realmente, para cá. Aqui, tem outras coisas aqui. Aqui, tem a geladeira, Silvia. Eu vou mostrar para você de casa a geladeira. Vem cá, olha aí, Maico. Mostra a situação dessa geladeira, Silvia. Essa é a geladeira, está ligada, viu? Está ligada, está funcionando. A água aqui com mofo, eu não vou mostrar, está tudo muito sujo. Então, para você que está em casa entender, olha aqui esse outro quarto, onde essas crianças foram encontradas. Olha isso. Nossa, o mau cheiro é muito forte. Olha lá, olha a situação, Silvia. Nós estamos mostrando para você, telespectador, uma casa onde os policiais encontraram três crianças sozinhas. A mais velha, com apenas sete anos de idade. Essa criança, uma criança especial. E assim, Silvia, graças a Deus, a televisão não transmite cheiro, minha irmã. Porque se transmitisse, eu vou falar um negócio para você, seria muito complicado. A gente vai sair agora, o mau cheiro aqui dentro. É muito forte, olha aqui essa mesa, Maico. Mostra a mesa aqui, ó. Resto de comida, sabe lá Deus de quando. Ó, roupinha. Aqui, ó. Resto de pão com muita mosca dentro. Então, assim, Silvia, esse é o ambiente. Eu sei que a imagem é forte, mas é o ambiente. Oi, Silvia, pois não. Qual é a idade dessas crianças certinho? Por favor, repete para mim. Silvia, a mais velha tem... Nós vamos saindo aqui, Silvia, porque é difícil. Está difícil ficar dentro da casa, por causa do mau cheiro. Inclusive, o pessoal da Polícia Militar está aqui. A gente vai conversar agora com o tenente aqui, para a gente detalhar isso. O tenente já está comigo aqui, a gente vai saindo aqui. O mau cheiro é muito complicado ali dentro, viu? A gente vai... Eu vou puxar aqui. Pode vir para cá, Maico. Pode vir para cá que eu pego o microfone para o tenente. Está mal vivo aqui mesmo. Vou pegar aqui o microfone para o tenente. Tenente Kleber, boa noite, meu amigo. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu queria que o senhor contasse, para o telespectador que nos acompanha agora, a idade dessas crianças. E sabe que um tem três anos, não é isso? Boa noite, meu irmão. Fred, eu vou falar boa noite para você por educação. Mas essa não é uma boa noite. As crianças, a mais velha é uma criança que tem problemas mentais e ela tem sete anos, a outra criança tem quatro anos e a mais nova tem três anos de idade. E a viatura passando aqui hoje, numa situação de patrulhamento, foi determinada pelo comandante, patrulhamento nas ruas mais afastadas. E quando estava passando aqui na rua, um morador parou a viatura. Os policiais, pensando que se tratava de bandido, numa ocorrência nesse sentido, parou para ver. Aí os vizinhos relatando a situação de abandono das crianças. O portão estava aberto com essas crianças aí dentro. Quando eles chegaram, eles viram essa situação lastimável e aí pediu apoio ao Conselho Tutelar e pediu apoio também para que eu viesse aqui para poder ver essa situação. E chegando aqui, Fred, eu tenho muitos anos de polícia e eu não contive as lágrimas. E imediatamente eu liguei para um comerciante e pedi para esse comerciante comida. Eu pedi comida para esse comerciante para poder alimentar essas crianças. E ele gentilmente, e ele gentilmente, ele falou, você pode vir aqui, comerciante aqui da nossa região, quero até agradecer muito ele. E ele falou, você pode pegar o que você quiser. Mas eu já sabendo que essa criança ia ser levada para um abrigo, eu peguei coisas pequenas que dava para a criança comer ali. Peguei iogurte, pacotes de bolacha, pão. Tenente, tenente, eu estou, assim, me desculpe eu lhe interromper, mas eu estou aqui imaginando a cena. Quando o senhor chegou ali, que encontrou essas três crianças, tenente, como que elas estavam? Inclusive no vídeo que nós nublamos em respeito ao telespectador e também a essas crianças, parece que estavam até sem roupa, né? Algumas ali de bermudinha, de cuequinha. Fred, o mais velho estava nu, essa criança que tem problemas mentais, estava nu, deitada ali na cama, e as duas crianças, cada um com um shortinho. A gente não dava nem para saber o sexo das crianças, eu fui saber depois. E eu perguntei para eles, eles estavam com fome, que o tio ia arrumar alguma coisa para eles comerem. E nessa hora, foi a hora que a gente trouxe, a gente foi atrás e conseguiu essas coisas aí para essas crianças se alimentarem aí, que eles estavam com fome. eles mostrou o que eles tinham comido. Na inocência deles, aquela comida velha, estragada, que tinha ali, que eles tinham alimentado. Silvia. Oi, meu amor. Eu peço até perdão para você que está acompanhando a gente, o telespectador, porque assim, é muito difícil. Eu percebo que o tenente está aqui segurando também, porque é muito forte o que ele está falando, de chegar as crianças estarem ali com fome. Você que está em casa, talvez não tenha, não consiga sentir o que nós estamos sentindo aqui, mas é... É difícil. É complicado. O Fred está tendo essa sensação agora, foi a mesma sensação que eu tive. Como policial, a gente não pode fazer isso, tem que estar firme, mas a situação aí é uma situação complicadíssima de abandono dessas crianças aí.